Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma análise da live que foi feita há um tempo atrás de Daniel Ferro e Ricardo Adan, o doutor Ricardo Adan, que é o precursor da reforma desde 2001. Então eu vou trazer para vocês aqui ponto a ponto como que foi feito essa live com doutor Ricardo Adan e a história dele dentro e fora da CCB. Mas antes de iniciar esse vídeo eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos para o meu público aqui do meu canal. Primeiramente, o meu canal não tem como foco tirar pessoas da Congregação Cristã no Brasil e nem direcioná-las a nenhum templo religioso ou igreja como alguns outros canais que assim o fazem, mas sim trazer apenas reflexões e opiniões com base nas experiências vividas em 25 anos vividos dentro da CCB e com base nas informações públicas da instituição. Eu não vivo de monetização do meu canal e não peço pix a nenhum inscrito, pois trabalho com carteira registrada e tenho diversas outras fontes de renda. E por fim, não tenho vínculo algum com nenhum líder religioso, não faço publicidade de igrejas ou livros ou pregações de outros líderes já para não induzir ninguém a trocar a CCB por outra instituição. Inclusive, eu sou formado em gestão comercial e pós-graduado em gestão de recursos humanos. Então, bora lá. O vídeo é um discurso, é um podcast conduzido pelo Daniel Ferro com o doutor Ricardo Adan. Na conversa, eles discutem a história e a experiência do doutor Ricardo Adan na Congregação Cristano Brasil, tá? O Ricardo Adan, ele compartilha a sua trajetória, incluindo o trabalho que começou desde jovem, tornando-se um ancião. Ele queria se torná-lo um ancião e enfrentou desafios e críticas dentro da CCB, tá? Então, desde criança ali, ele conta que ele entrou ali numa sala onde tinha alguns anciães e ele foi ali num dos anciães mais velhos, salvo engano, da região aqui, Santo Amaro, e ele falou, não, eu quero ser ancião, eu desejo ser ancião. Então, o Ricardo Adan, ele compartilha a sua história de vida mencionando o seu envolvimento da Congregação Cristano Brasil como um irmão e advogado. Ricardo Adan, ele explica que foi perseguido por expressar suas opiniões e enfrentou desafios na Congregação. Durante sua trajetória, ele foi levado à beira da morte e passou por momentos difíceis. No entanto, ele continua firme em seus princípios e acredita que sua missão é pregar sobre Jesus e compartilhar a sua mensagem de libertação espiritual com todos. O Ricardo Adan, ele valoriza a importância de focar nas almas e não na fama, no dinheiro, no destaque, nos escritos, na visualização, no pix, né? Reforçando sua crença de que a mensagem principal deve ser sobre Jesus. Ele ressalta que sua busca é ajudar as pessoas a encontrar Jesus, independente de suas escolhas de vida e a viverem uma vida de amor e restauração. Além disso, ele destaca a importância de ser fiel aos seus princípios e viver sua vida com sinceridade, buscando sempre a liberdade espiritual. Inclusive, é uma das coisas, uma das marcas do doutor Ricardo Adan foi e sempre será essa. Essa questão aí da sinceridade. Ele sempre foi uma pessoa muito honesta naquilo que ele fez. Então, ele fala sobre a sua vocação para pregar sobre Jesus e seu compromisso em trazer Cristo para a vida das pessoas, independente de suas origens ou lutas. O doutor Ricardo Adan, ele menciona nessa live sua história de vida, que tinha um sonho de se tornar ancião na congregação. Ele relata que passou por um processo de preparação e estudos dentro da igreja para alcançar esse objetivo. No entanto, durante uma reunião de ministério, foi duramente repreendido por um membro mais antigo, que o desencorajou e humilhou, dizendo que ele não tinha capacidade e que não era ninguém na igreja. Veja como que eles são, né? Inclusive, os anciães aí que estão no momento, o ancião Arquimedes, por exemplo, no púlpito, ele incentiva a mocidade a ser ancião no futuro. Na verdade, ele lança profecias dizendo que os jovens, eles devem se preparar para ser do ministério, certo? E aí automaticamente ele coloca na cabeça do jovem que ele tem que estar dentro das regras, das doutrinas daquela instituição. Ou seja, se porventura ele não for irrepreensível na doutrina da CCB, ele está descartado de qualquer vínculo ministerial futuramente. Essa experiência o fez repensar sobre suas ambições dentro da congregação. Ele percebeu que havia outras ambições para além de se tornar um ancião e que sua missão era pregar sobre Jesus e ajudar as pessoas a encontrar a libertação espiritual, independente de sua posição ou status da igreja. Em sua história, o doutor Ricardo Adan, ele menciona que teve experiência com anciães da congregação cristã no Brasil que consumiam bebidas alcoólicas, inclusive da mesma forma que Gerdão Oliva também falou no vídeo dele. E ele relata que chegou a questionar esses líderes religiosos sobre o fato de estarem bebendo, uma vez que a prática não condizia com os ensinamentos da congregação cristã no Brasil. Segundo o doutor Ricardo Adan, ele percebeu que esses anciães justificavam o consumo de álcool com algo aceitável dentro dos limites moderados, argumentando que não havia proibição explícita na Bíblia sobre o assunto. No entanto, ele também destaca que a prática contrastava com o testemunho de vida que eles deveriam ter como líderes espirituais. Então eles perdiam a credibilidade, eles cobravam o povo para não beber, mas eles próprios bebiam e saíam inclusive das festas até carregado por outras pessoas. Essas experiências levaram Ricardo Adan a desenvolver uma postura firme sobre a importância de viver com coerência e sinceridade em relação aos princípios e valores da fé cristã. Ele acredita que como líderes na igreja, os anciães devem dar o exemplo e se abster do comportamento que possam causar escândalo ou confusão entre os fiéis. Em sua fala, ali naquele vídeo, eu gostaria que todos vocês pudessem ir lá no canal do Daniel Ferro e assistir essa live. Em sua fala, o doutor Ricardo Adan menciona questões de corrupção dentro da congregação, como o caso ali do Nicolau, casos ali que aconteceram na década de 90, na CCB, e ele critica a falta de transparência e o uso inadequado de recursos financeiros da igreja, que é o caso aí, por exemplo, da coleta única. Eles colocam na cabeça do povo que a coleta faz parte da salvação, o povo dá o que ele não tem para construir igreja, e eles, na verdade, eles colocam a coleta para a obra da piedade, o povo coloca para a obra da piedade, só que o próprio ancião desvia a intenção daquela coleta para construir igreja. Inclusive, o próprio Claudio Marsola, em público, ele falou que na época da pandemia tinha muito dinheiro na obra da piedade parado, e eles pegaram aquele dinheiro e colocaram para as construções que estavam paradas. Então, o Ricardo Adan fala sobre essa questão da corrupção, ele critica a falta de transparência e o uso inadequado de recursos financeiros da igreja, segundo ele, há situações em que o dinheiro arrecadado pelos fiéis não é utilizado de forma correta, e isso acaba gerando desconfiança e descontentamento entre os membros, frequentadores, enfim. Além disso, Ricardo Adan aborda o tema da corrupção espiritual, onde algumas lideranças da igreja podem usar o seu poder para benefício próprio ou agir de maneira injusta com os frequentadores. Ele relata experiências em que testemunhou casos de abuso de poder, manipulação e humilhação dentro da CCB. E ele é advogado, ele deve pegar centenas e milhares de casos. Para o doutor Ricardo Adan, essa questão de corrupção e desvio de conduta são prejudiciais para a imagem da igreja e para a espiritualidade dos fiéis. Ele enfatiza a importância de viver de acordo com os princípios cristãos e de ser sincera na prática da fé, tanto em relação ao uso dos recursos da igreja, quanto aos tratamentos das pessoas ali. O Ricardo Adan enfatiza que a podridão e os escândalos não liberta ninguém da congregação. Como nós vimos aí no YouTube, todos os dias, sendo vinculados aí nos canais de críticas, aí podridão e escândalo, isso não liberta ninguém. Isso faz com que a pessoa saia da CCB enfurecido, venha para as redes sociais, se transforme num mero espectador e faça ataques a outras pessoas e a instituições e acabe trocando a CCB por outra instituição que é pior ainda. A entrevista aborda questões como casamento, divórcio e a importância de pregar Jesus focando nas almas em vez de buscar fama ou status dentro da congregação. Ricardo Adan aborda o tema do divórcio na congregação e destaca que essa questão gera debates e diferentes interpretações dentro da igreja. Inclusive, ele menciona que, segundo as regras da CCB, o divórcio é permitido em casos específicos, como por audutério comprovado, mas ainda assim pode ser um assunto controverso. Ricardo Adan, inclusive, ele menciona que alguns anciãs ou líderes da igreja podem ser mais rigorosos ao lidar com o divórcio, enquanto outros podem ser mais flexíveis. Ele ressalta, inclusive, que, em sua opinião, muitas das vezes, o divórcio é tratado de maneira injusta, resultando em julgamento e condenações aos fiéis que passam por esta situação. Exatamente. Inclusive, o divorciado, tem tópico de ensinamento falando que o divorciado, ele praticamente perdeu a salvação dele, né? Não é nem para saudar os tais, né? Para Ricardo Adan, é essencial que a igreja compreenda e ofereça apoio às pessoas que enfrentam o divórcio, em vez de julgá-las ou excluí-las. Ele defende, ele, o próprio Ricardo Adan, ele defende uma abordagem mais compassiva e compreensiva, buscando entender as circunstâncias individuais de cada caso e oferecendo apoio espiritual e emocional aos envolvidos, tá? Ambos, Daniel Ferro e Ricardo Adan, nesse vídeo, expressam o desejo de continuar seu trabalho em transmitir a mensagem de Jesus. Então, eu gostaria que vocês fossem lá no canal do Daniel Ferro, se inscrevessem no canal dele, lá no canal do Ricardo Adan, também se inscrevessem e assistisse esse vídeo e deixasse também um comentário lá e também aqui nesse vídeo, tá bom? O que você achou desse vídeo? O que você achou das opiniões do doutor Ricardo Adan? Ele está certo? A experiência dele é válida? Você entendeu qual é a verdadeira mensagem que ele quis e quer passar para as pessoas? Que sim, pessoal, existe sim uma possibilidade de diálogo, existe uma possibilidade de melhora, mas as pessoas, elas não estão abertas, porque a religião consome as pessoas, a religião, ela coloca um cabreço e faz com que você ande escravizado na mente de outras pessoas, tá bom? Então, eu quero desejar aí um ótimo dia para todos vocês, um beijo no coração, deixa o seu like, faça o seu comentário aqui no canal, que é muito importante para a relevância do vídeo. Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.